É do presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, que se esperam algumas das palavras mais duras contra a Rússia durante a cimeira do G7 em Bruxelas, que começou esta quarta-feira. Pouco antes de chegar à capital belga, Obama renovou o compromisso em apoiar a Ucrânia num encontro com o receio-eleito presidente Petro Peroschenko em Varsóvia. Obama tem a seu lado os líderes dos outros países mais industrializados, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Japão, que por unanimidade suspenderam a Rússia do clube depois da anexação da região ucraniana da Crimeia. Além do apoio político e financeiro à Ucrânia, os líderes do G7 vão discutir a eventual ampliação das sanções já decretadas, caso a Rússia não pare de ajudar as forças separatistas e recusa um diálogo com o novo regime de Kiev. Mas a cimeira que só termina depois do almoço de quinta-feira terá de ponderar os impactos da interdependência comercial e energética destes países com a Rússia, também um gigante económico. O correspondente da Euronews realça que, apesar de toda a conversa sobre isolar o governo de Moscovo, a verdade é que o presidente Putin tem uma agenda recheada de encontros políticos nos próximos dias, nomeadamente com três membros europeus do G7, o primeiro-ministro britânico David Cameron, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França, François Hollande. Algumas votos poderão dizer que expulsar a Rússia do clube do G8 nada mais foi do que um gesto simbólico. James Franey, Euronews, Brussels.